Ibaris É ver se Aí que o que naro Primeiro Ibaris É ver se Aí que o que naro Primeiro E É ver se É ver se Deve ter que me acercer Por que não se derrame Meus Não se derrame Não se derrame Não se derrame Não se derrame como é que você vê, essa é minha conta Não há dúvida, não é minha conta Não há dúvida, como é que você vê, essa é minha conta Eu me ligue, estou em casa, eu me vejo Eu me amei, eu me amei, eu me amei Eu me amei, eu me amei Eu me amei, eu me amei Este é o marido, é depois de vir Por que eu não me amei, eu me amei Eu 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 me amei, eu me amei Este é o marido, é depois de vir Por que eu não me amei, eu me amei Eu me amei